Vou conversar agora sobre temas que têm acontecido de uma maneira rotineira, são questões que têm abalado um pouco a sociedade no todo. Eu vou falar com o doutor Paulo Jesus, que hoje, que está aqui representando a Comissão de Direito Penal, o doutor João Vasconcelos, que está aqui representando a Comissão do Consumidor. E nós vamos falar sobre uma questão que envolveu o Carrefour na semana, agora que passou, e vamos conversar a respeito das responsabilidades imputadas à empresa, depois dos atos que aconteceram. Primeiramente, prazer tê-los aqui. Prazer, Sérgio, demais amigos, é uma honra estar aqui com vocês. Prazer estar aqui, é uma honra contribuir aqui com os colegas. Bom, vamos lá começar com o Paulo, perguntando sobre essa questão da contratação de empresas de segurança com policiais que estão na ativa, são questões que não é inédito, é recorrente acontecer algum problema com esse tipo de empresa de segurança. Eu pergunto sobre a contratação, ainda que válida, há um preparo, há uma necessidade de um preparo maior para com essas empresas de segurança? O que você... Sem dúvida nenhuma, nós sabemos que a poluição militar, a poluição civil, não pode trabalhar dentro dessas condições da folga. Isso já por si só é um lacedouro de um problema. Isso se dá também muito porque os policiais não recebem adequadamente. Nós deveríamos valorizar as polícias, a polícia militar, a polícia civil. Se eles recebessem o que eles merecem, pela responsabilidade que eles têm e pelo compromisso que eles têm com a sociedade, certamente nós estaremos passando por situações como essa. É evidente que você abordar uma pessoa na rua é muito diferente de abordar dentro de um supermercado. Então, muitos fatos têm ocorrido dentro dessa forma, uma violência exagerada, às vezes dentro de um ambiente de supermercado, de um shopping, justamente por essa natureza da característica do profissional que está ali atuando. Ele está habilitado a trabalhar na rua, de repente ele aborda alguém dentro do supermercado, acaba acontecendo esses excessos. Claro que não justifica a atitude que está acontecendo, mas explica muito do que a gente está vendo. Então, o que nós temos que entender? Nós temos que valorizar as polícias, treinar melhor os seguranças privadas, as pessoas que estão dentro das empresas. Nós não podemos ignorar a responsabilidade do contratante. O compliance penal hoje é uma realidade. As pessoas jurídicas hoje se responsabilizam, sim, pela contratação dos seus funcionários, inclusive no âmbito criminal, tanto na modalidade do dolo ou da culpa. Então, nós estamos amadurecendo o direito penal, principalmente nessa seara empresarial, para que o empresário não possa dizer simplesmente, a senhora terceirizei, ponto. Não, ele tem responsabilidade em investigar a ficha ocorrida da empresa que está sendo contratada, os antecedentes, os funcionários que estão colocando dentro da empresa. Não basta apenas terceirizar sem responsabilidade. Então, isso faz parte, Sérgio, de um amadurecimento do direito penal. Há duras penas, né? Que esse episódio que a gente visualizou agora é um episódio muito duro, um episódio muito feio, as imagens são chocantes. Mas eu acredito que com essa evolução nossa nós vamos diminuir essa incidência e vamos nos conscientizar que isso não pode mais acontecer. Teve um episódio, uns dois, três meses atrás, um cachorro que também foi morto dentro do próprio, nessa própria empresa aí, que gerou muita revolta também, porque o cachorro estava ali fazendo nada, tomou um tiro, quer dizer, enfim, é importante também, como você falou no amadurecimento, até a jurisprudência já vai ter um sentido já claro com relação a essas questões e também serve de aviso para essas empresas também na hora de escolher. Pegando esse gancho, João, vamos falar um pouquinho da responsabilidade civil da empresa tem, por razão, quais sanções que ela pode responder, como que você imagina aí essa questão no âmbito civil? Então, nesse caso aí, existe a culpa em elegendo e culpa em vigilando do supermercado na escolha dos agentes, na escolha dos seguranças e vigilantes e da empresa terceirizada. Mesmo havendo uma empresa terceirizada, o supermercado responde. Responde solidariamente. Solidariamente, perante o Código de Defesa do Consumidor e também perante o Código Civil. Então, não resta dúvidas que ele responde. Aconteceu tudo no âmbito do supermercado, da empresa. Ou poderia se falar também que houve um pouco de omissão dos próprios funcionários que poderiam ter atuado aí de uma forma mais firme para evitar o que aconteceu. Ou seja, o treinamento mais específico. Mais específico também para quem estava prestando diretamente esse serviço, mesmo de uma empresa terceirizada, compete ao supermercado, que a empresa contrate, a gente tomar esses cuidados, esse zelo, porque responde pelo risco da própria atividade. Você acredita que essa extensão desse problema pode servir realmente de alerta, porque também tem uma clara responsabilidade, como a gente falou aqui, solidariamente, e essas empresas podem ter sanções econômicas, na verdade, grandes. Além de sanção econômica, também acaba ferindo a imagem da empresa. Perfeito. Então, há uma dupla sanção aí, bem forte. As ações da empresa, inclusive, caíram bem. É uma empresa, uma SEA, aberta aqui. Então, tem que tomar muito... E, Paulo, nesse caso específico aí, os agentes, na verdade, de seguranças, eles vão responder por quê? Pelo que nós estamos acompanhando, a delegada de polícia foi instaurada o inquérito. Aparentemente, eles vão responder por homicídio, com três qualificadores. Pelo menos foi o que a delegada de polícia apresentou. Então, nos parece que vão ser julgados perante o Tribunal do Júlio. Primeira vara inicial, depois, se uma vez pronunciados, irão para o Tribunal do Júlio, que foi um crime doloso contra a vida. Exato. Pelo menos é o que aparenta. Claro que a gente não conhece o processo, mas pelas imagens ali, nem parece que vai ser nesse caminho a acusação que vai recusar contra eles. É que tem que ficar bem claro, independente do que as redes sociais colocam, aliás, que é um tema sempre batido aqui no nosso programa, esse tribunal antecipado das redes sociais. Eu acho que, num caso concreto ali, independente do que tinham trazido ou não, o rapaz foi comprar alguma coisa, e eu não sei no meio do caminho o que aconteceu, como ele procedeu também, porque eu acabei não escutando as falas dele, mas ali, inicialmente, não foi nada premeditado. Ele foi lá e houve uma desavença, né? Sim, sim. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, Sérgio, quando nós estamos analisando uma questão criminal, que ainda vai ao julgamento. Primeiro que nós não temos conhecimento do processo. E segundo, a gente não sabe quais circunstâncias do crime civil. Nós pegamos as imagens que nos foram concedidas pela imprensa. Agora, a gente não sabe efetivamente o que deu caos àquilo, se é que teve um motivo, para a partir daí, eles responderem por homicídio, de repente, com certeza, ele vai ter defesa, porque é garantida ele, para a defesa do contraditório, se vão ser alegados pelos seguranças que eles agiram em legítima defesa, ou coisa que vale. Então, nós temos que acompanhar o processo com muita atenção, para não fazer nenhum pré-julgamento. Exatamente. Esse pré-julgamento aí, que tem assolado toda a sociedade, são claros os casos que aconteceram desde o início da pandemia, ou que as pessoas ficaram mais ligadas às redes sociais. E lá, pode se constar que o tribunal antecipado ocorreu, dependendo da ideologia, do amor pelo debate que a pessoa tenha. Então, tem que ficar bem claro, que aqui, inclusive, o intuito do programa é analisar as questões jurídicas, especificamente, não fazendo pré-julgamentos dos agentes. Então, até nesse intuito, porque você escuta muita coisa, você lê muita coisa na internet e tal, e no caso da responsabilidade, quem agora requer a responsabilidade, quem requer a modernização, aqui, para apenas elucidar, é a esposa, que ela pode pleitear o dano moral e tudo mais, até porque ela estava presente, não é, João? Isso. Isso, ela que tem essa autonomia e legitimidade para postular isso, no caso da esposa dele, pelo grau de parentesco, pela assinidade. Então, por ter presenciado tudo, caso isso tenha ocorrido dessa forma, isso vai depender muito das provas dos autos, como a gente falou aqui, sem a gente fazer nenhum pré-julgamento, mas, em tese, ela teria direito de postular essa indenização. Eu acho que essa indenização, ela está, ela vai ser concedida, não sei qual a majoração, para isso, e eu acho que a questão criminal vai ser mais complexa do que a própria indenização, pelo simples fato do que, como se portaram, né? É, e o local que aconteceu, aí não é algo que já está, né, já está bem definido. É, e aí fica clara a responsabilidade da própria empresa e dos próprios supermercados, né? Independente da empresa de segurança, o próprio jeito que o próprio supermercado se postou e tudo mais, e não adianta colocar nota de repúdio depois, né? É, na parte da esfera civil, fica bem complicada aí a situação do supermercado e, logicamente, da empresa de segurança, até pelo artigo 933, né, do Código Civil, do artigo do Código de Defesa do Consumidor também, né, do 17, então tem aí umas questões que já fica bem evidenciada, né? Você acha que essa questão vai ser um paradigma para essas questões que envolvam, porque já aconteceu, mas não numa tal repercussão nacional, você acha que vai ser ali um ponto de partida para as jurisprudências sedimentar com relação a essas questões indenizatórias também? É possível que é um caso de grande repercussão, a jurisprudência já se tornar, já pacificar a questão, né, da responsabilidade, que ainda tem um pouco isso, apesar da maioria entender que há, sim, a responsabilidade do supermercado. Mas acredito que agora deve correr procedimentar. Eu nem falo pela responsabilidade, que é claro, mas pela majoração da indenização. Pela repercussão. É. Mas para majorar a indenização em razão da repercussão. É, aí eu já acredito que a indenização tem que ser equilibrada de acordo com o que aconteceu, claro, majorada diante da circunstância de ser grave, mas não pela repercussão em si da imprensa, né, sob pena da gente ter um tribunal de exceção aí. Eu acho que tem que evitar isso. A verdade é importante a gente colocar essas questões justamente para ficarem bem cristalinas, como a sociedade também tem que se portar. Porque isso não é educação só para as empresas também, para a sociedade num todo. A gente sempre bate aqui no programa que, com a internet solta, ainda que tenha marco regulatório e tudo mais, ficou uma terra de ninguém. as pessoas colocando. E tudo isso daí vai servir de alerta também. Como as pessoas têm que se portar e como as empresas têm que se portar. Eu acho que fica essa lição, né? Eu acho que... Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. É como eu estava dizendo agora há pouco, é um amadurecimento no que vende ao direito penal das condutas das pessoas. Agora, os seguranças vão ter que pensar de outra forma, tem que ter uma abordagem. Hoje nós vemos no mundo o Big Brother. Ou seja, temos câmeras para todos os lados. Se fosse há 20 anos, talvez nós não tivéssemos tantos elementos de prova que nós temos hoje. A câmera lá mostrou toda a dinâmica, desde o caixa até a saída do supermercado. Então a sociedade não admite mais esse tipo de violência, esse tipo de conduta. Então tem a legislação para isso. Que se faça justiça. Que se porventura eles agirem em legítima defesa, como foi mencionado pela imprensa, que seja aprovado. E se eles foram realmente culpados, que sejam condenados com rigor. Você colocou uma situação bem real. E eu estava imaginando também isso. Há 20, 25 anos atrás, você não tinha internet, você não tinha... E situações como essa não são inéditas no país. As situações acontecem, as pessoas eram até humilhadas e tudo mais. E por isso que também há uma discussão toda. As pessoas mais humildes que fizeram os tratados, o jeito que a segurança chegava. Quer dizer, e as pessoas não acompanhavam. Se isso acontecesse em Cariacia, ou em, sei lá, ou em Juiz, em Santa Catarina, isso passaria desapercebido, porque você não teria... Num caso de morte, sairia no estado ali um... Sairia no jornal uma nota. Olha, ó. Mas hoje não. Hoje há um sensacionalismo natural pela exposição das imagens. Isso mexe com tudo. Sem dúvida. Até mexe com... Por que o Tribunal do Júri hoje é tão... questionado, né? Porque nós temos lá os sete jurados, né? Tem a incomunicabilidade. O Tribunal do Júri é aquele tribunal que julga o crime como esse. Só que a incomunicabilidade, o jurado chegava, ele praticamente não conhecia o processo. Ele era apresentado ao processo quando o promotor de justiça ia falar, quando o advogado ia falar. Hoje em dia, isso acabou. Hoje o jurado já chega com tudo. Ele entra no Instagram, entra no Facebook, entra na internet, ele sabe tudo do caso. Ele vai ali ouvir e já vem com um pré-julgamento. Por isso que está sendo tão criticado esse tribunal da internet. Porque o sujeito já vem com uma ideia formada para o julgamento. Infelizmente, muitas das vezes, não por uma imprensa séria, muitas das vezes com informações deturpadas. Essas colocações são muito pertinentes e até porque, João, o contemporâneo, a gente vivia num outro tipo de direito. Era um direito mais estático com relação às questões, bem determinado, com legislação, doutrina. E hoje você tem outras influências. Eu estava conversando em entrevista com o Dr. Sérgio Marques. Estava justamente falando sobre a questão da jurisprudência. Hoje a gente tem, na verdade, um novo patamar do que não tinha há 25 anos atrás. Então, essas questões são muito importantes porque a gente também está aprendendo a viver em sociedade vigiada. E aí a gente não tem essa educação. E a gente precisa aprender a ter justamente isso. que é um recomeço para nós, né? Sem dúvida nenhuma. É um recomeço e para o direito penal acabou ficando mais fácil a questão da produção da prova, tanto para a defesa como também para a acusação. Então, as pessoas, se não for pela educação, pelo respeito, vai ser pela vigilância que vai ter que ser mudada a conduta das pessoas. É verdade. Eu queria agradecer aqui o presidente do João, o presidente do Paulo. Espero que venhamos comentar outros assuntos ligados à área penal ao código consumidor, mas que não envolva tragédias, algo que está recorrente na nossa... Ou a internet está mostrando para a gente, ou é algo que... Mas tem que... Ela diminui essas questões todas envolvendo situações delicadas numa vida no ser humano. Muito obrigado pela presença. Espero vocês aí uma próxima vez já. Obrigado. Obrigado.